Que curioso, quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Que curioso, quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Que curioso, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curioso, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando No comando do seu Sajder Electrónico Que curioso, pra saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Bancadão GTSom, a número 1 do Piauí Bancadão GTSom, a pressão sonora mais respeitada no Piauí Bancadão GTSom, a batida inconfundível do reggae e remix Toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Toma na tiaquinha, toma na tiaquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Funk DJ Toma na tiaquinha, toma na tiaquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Toma na tiaquinha, toma na tiaquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Não vou dar esse mole de grave dessa novinha Funk DJ O maior DJ de reggae Remix do Brasil Não vou dar esse mole de grave dessa novinha